Ok, hi everyone! Como é que você está? Tá tudo tranquilo? Então, hoje é dia 1º de julho e nós vamos começar a nossa aula de inglês. Como sempre, nós temos uma canção e nós vamos abrir o nosso livro para fazer nossa tarefa. Então, vamos lá? Ok, então eu vou mostrar para vocês os nossos novos amiguinhos, que são as formas geométricas. Esse daqui é Tommy Triangle. Essa daqui é Sandy Square. Esse daqui é Ricky Rectangle. E essa daqui é a Cindy Circle. Agora, a gente vai ouvir uma canção que fala sobre eles. Vamos lá? Tommy Triangle Look at me, count my size. Sandy Square, that's my name. I have four sides, all the same. Ricky Rectangle, I have four. Too long, too short, but no more. Cindy Circle, just one line. Make it round, that's fine. Ok, gostaram dos amiguinhos e da canção? Muito bem. Em casa, você pode também tê-los. Então, atrás do livro, lá no final do livro, você vai encontrar Tommy Triangle. Sandy Square, você vai encontrar Ricky Rectangle. E você vai encontrar também, atrás do seu livro, Sandy Circle. Você vai lá atrás do livro, você corta bem direitinho e cola no palito de picolé. Tio Jair colocou aqui no lápis, né? Mas você pode também colocar no palitinho de picolé. Gostaram? Muito bem. Agora, a gente vai para a nossa atividade do livro. Ok. Então, esta é a nossa atividade de hoje, na página 26. Então, nós temos aqui, ó, Color. Então, você vai pintar. Então, cada forma geométrica, você vai pintar de uma cor diferente. Aqui embaixo, tem frases indicando qual cor você vai pintar cada forma geométrica, né? Então, só lembrando o nome das formas geométricas. Circle, Triangle, Square, Rectangle. Ok? Então, eu vou ler cada frase e você vai descobrir qual é a cor que você vai pintar cada um deles. Então, o primeiro aqui é o Circle, né? Então, eu tenho aqui, ó, a Yellow Circle. Então, qual cor a gente vai pintar o Circle? Muito bem. Yellow. A Yellow Circle. Agora, vamos para o Triangle. Então, que cor a gente vai pintar o Triangle? A Red Triangle. Qual a cor mesmo? Red. Muito bem. A Red Triangle. Agora, vamos para o Square. Que cor vamos pintar o Square? Aqui está dizendo, ó, a Blue Square. A cor é Blue. Então, você vai pintar o Square de Blue. E, por último, nós temos o Rectangle. A Green Rectangle. Que cor mesmo? Green. A Green Rectangle. Isso mesmo. Então, você vai pintar essas quatro formas geométricas com a cor que está indicada aqui na frase. Certo? Então, nossa atividade é esta de hoje. Semana que vem nós temos mais. Eu espero você. Goodbye!